Produtos Flamboiã. Delícias que em toda casa tem. Apresentam Cozinha da Bastin. Muito bem. Você adivinhou que eu gosto de arroz negro? Não! Eu amo! Sério? Não sabia? Amo arroz negro. Ah, Mônica, te agradar é tão fácil, Mônica. Ah, é sim. Ó, palmito, manga. Nossa! Rica bom, né? Garantinho bom, moço! E aquele é um mocinho, né, Mônica? É o arroz ali, mas é uma salada, então. É uma salada. Muitos benefícios. Exatamente. Ah, esse palmito. A gente vai dar uma cor pra esse arroz e vai ficar delicioso. Vamos lá, vamos começar pelo básico, que é o nosso arroz, né? Então eu trouxe ele aqui na panela mesmo pra mostrar pra vocês que a forma de fazer esse arroz é a mesma forma que você faz o seu arroz em casa. Seu arroz branco. Então, ele tem uma semelhança maior com o arroz integral. É um grão um pouquinho mais durinho. E a nossa ideia aqui é deixar ele assim, ó, mais soltinho mesmo, tá vendo? Com os grãozinhos bem inteirinhos, ó. Olha que bonitinho. Gente, eu acho bonitinho demais também. Aí mistura tudo, né? Não dá pra vocês verem direito, mas olha só que coisa mais bonitinha. Quando a gente colocar ali junto com a salada, ele vai separando os grãozinhos pra vocês acompanharem aí quem, às vezes, não conhece ainda o arroz negro. É um arroz que é um pouco mais caro, mas também tem um rendimento muito bom. Como o arroz integral, né? Ele rende bastante. E não é um arroz pra você fazer todo dia. É um arroz pra você surpreender aí, pra você variar um pouco, sair do arroz nosso de cada dia, né? Então, quer fazer um diferente? Vamos fazer esse arroz negro e vamos fazer ele na forma de salada, que é muito simples. Pro cozimento, Mônica, eu calculo mais ou menos uns 30, 40 minutos. É claro que depende muito da quantidade de água que cada um coloca. A ideia é colocar menos água pra gente não encher demais, não inchar demais o nosso grão. Ó, a Jussara Rezende disse que vai fazer o cardápio de hoje. Você vai se surpreender. E aí, agora a gente vai misturar os nossos ingredientes. Então, eu piquei uma cebola roxa aqui, bem miudinha. Aí, você fala assim, você já não gosta de cebola crua, porque aqui ela vai ficar crua. O nosso arroz, de preferência, leva pra geladeira antes de preparar pra saladinha, pra ele ficar bem durinho mesmo, assim, geladinho, né? Como uma salada. Então, se você não gosta da cebola crua, aí eu sugiro que você refogue a cebola junto com o arroz. Porque aqui, eu só cozinhei o arroz com água e azeite e sal. Tá bom. Se você não vai introduzir depois, então refoga aqui, se você não gosta da cebola crua. A cebola roxa eu amo. Ela crua. Eu também gosto. Bem fofinha. Então, vai aqui a cebola roxa crua. Aí, eu vou colocar aqui o palmito, que aí a gente vai picando ele assim em rodelinhas. Você pode usar o palmito picado também, não tem problema. A Flamboyant tem as duas versões aqui, eu tô usando hoje o Premium. Gente, o Premium é espetacularmente macio. Vocês estão vendo aqui que quando eu vou picando, ele já dá uma desmanchada de tão macio que é esse palmito. Olha lá. Então, eu escolhi o Premium hoje, mas o picadinho também funciona muito bem. É mais prático, mais barato também. Então, você tem as duas opções aí. E vai garantir os benefícios aí pra sua família. Do mesmo jeito. Eu gosto de usar mais o picado em preparações que vão ao fogo. E quando é cru assim, eu gosto do Premium. Ó. Já dá água na boca. Eu tô com água na boca. Aqui. Aí, a gente vem agora e vai picar a nossa manguinha. Vou pegar uma outra faquinha aqui. Deixa. Vamos picar a nossa manga. Eu vou usar, Mônica, só as duas partes mais gordinhas da Mônica. Da Mônica. Obrigada, Vaxi. Adoro. É rir, né, Lucas? Pera aí, menino. Você vai ver se vai ganhar essa receita aqui. Ainda bem que eu não falei que eu ia usar só a bundinha, né? É verdade. É assim, gente. Eu quero só essa parte aqui. Eu não vou usar aquelas laterais, porque eu quero uma uniformidade. Só por isso. Aí, lá em casa, como todo mundo é louco na manga, eu tiro aquelas partes, pico e deixo lá pra criançada. E aqui, eu vou fatiar a minha manguinha, então. Gente, manga com... Misturar a manga com uma receita salgada é bom demais. Eu gosto muito também. Nossa, eu adoro. E eu amo a cor. Porque olha isso aqui. Fica bonito, né? Ah, não, gente. É cor do verão, mas a gente pode usar no outono também, tá sem problemas. Não é? E aí, a gente vem, então, com o nosso arroz. Arroz. Vou colocar aqui, ó, às vezes uma xícara desse. Eu amo esse arroz. Eu tenho um sabor, gente, que vocês... Não vão se arrepender. O que você precisa, Vaxi? Eu preciso de colher. Essa aqui? Essa... É, qualquer uma. Só pra gente dar uma misturadinha aqui agora. Aí, o arroz já tá com sal, mas você pode provar e ver se precisa de um pouquinho mais. Eu gosto de regar com o azeite, pra ficar ainda mais soltinho o nosso grão. E como opcional, você pode colocar umas ervinhas que você tiver. Olha lá. Hum! E umas amêndoas que vão garantir também mais crocância pra nossa salada. Nossa, ficou bonito, hein? Olha lá. A gente mistura. Nossa. Sabe quem que foi que me sugeriu essa receita, Mônica? Vou bem contar, que não saiu da minha cabeça. A Cássia. Oi, Cássia, lindeza. A Cássia, ela da Flamboyant. É, nossa amiga da Flamboyant. Ela que mandou. Ó, vou colocar um cadinho de magia rosa aí. É, pode pôr. É. Pode pôr. Por falar em Cássia, eu preciso mandar um beijo pra charada, Cássia. Ah. A Cássia trabalha numa loja de perfumes aqui em Uberlândia. Ah. E sempre me atende muito bem. Cássia, um beijo pra você. Feliz aniversário, tá? Hoje é aniversário dela. Olha, parabéns, Cássia. É, feliz aniversário pra você. Não esqueci, não. Aí. Agora é só servir. Se o arroz ainda não tinha ido pra geladeira, põe essa salada na geladeira até a hora de servir pra ficar bem geladinho. Aí, pra acompanhar, eu gosto de colocar umas folhinhas de úcula. É, úcula. Que eu acho que vai super bem. Nossa, vai super bem. Essa salada maravilhosa, garantia do meu almoço. Meu almoço já tá garantidíssimo. E a gente tem pra vocês, além dessa receita maravilhosa, que foi uma sugestão da Cássia, é mês que transborda amor. Amor. Então, esse mês, a Flamboiã, junto com a Cozinha da Vaxi, aqui no Manhã Total, nós vamos trazer pra vocês uma promoção. Eu quero que vocês participem. A gente tá muito ansioso com a participação de vocês. E aí, a mãe, a mamãe, pode ganhar... Menina, um jogo de jantar. Olha que lindeza. Vai fazer bonito na hora de servir, porque cozinhar, a gente sabe que a mamãe normalmente cozinha, né? É. Agora ela vai fazer bonito pra servir também. Imagina, um jogo de jantar pra você servir o almoço, pra receber a família toda. Bem bonito, presente da Flamboiã e do Manhã Total, aqui com a Cozinha da Vaxi. O que você precisa fazer? Muito simples. Você vai participar pelas nossas plataformas digitais. Lá o arroba manhã total, por favor. Arroba manhã total, que é o nosso Instagram. Siga, peça pro pessoal seguir. E também pode participar pelo nosso WhatsApp, 99897000. E pra participar, como é que é, Vaxi? Você vai ter que responder pra gente qual é a receita que a sua mãe faz com os produtos. Flamboiã, claro, que fica assim, ó. Maravilhosa. E aí? Conta pra gente que receita é essa. Que receita é essa com Flamboiã, usando os produtos da Flamboiã. E aquela frase, né, que mais nos tocar o coração. Sabe o que vai acontecer? Você, além de ganhar o jogo de jantar, ainda vai receber a visita de Vaxi e a minha visita. E você vai fazer a receita, não é? E eu vou fazer a receita da... Agora, eu não sei se eu vou conseguir fazer ficar boa ou igual, né, Mônica? Por exemplo... Mas eu vou tentar. Um fricassê. O que mais? Uma torta. Lasanha. Participe. Vai lá nas nossas redes sociais, confira e participe com a gente a partir de agora até o dia 19 de maio, hein? Não vai deixar pra última hora, né, Vaxi? De jeito nenhum. Põe sua mãe pra participar aí.